100 anos de um belíssimo trabalho, uma referência. Falo como paulista, tenho orgulho. Imagino vocês, como de Jaú, ter um hospital, referência como é o hospital que hoje completa 100 anos. Eu devo dizer que o poder legislativo, quando coloca emendas para ajudar uma entidade como essa, não está fazendo um favor nenhum. Está simplesmente fazendo um agradecimento por tudo aquilo que tem feito ao cidadão que nós representamos no poder legislativo. O Maral Carvalho, sem sombra de dúvida, é uma marca incontestável de belos serviços prestados. E nós estamos discutindo nesse momento na Assembleia o orçamento para o ano que vem. E pode ter certeza que nós não vamos esquecer dessa instituição. Parabéns aos gestores, aos médicos, aos funcionários, por tudo que tem feito nesse belíssimo serviço de saúde emprestado a todos, não só paulistas, mas também aos brasileiros. Para nós, Jaúense, é de fundamental importância estar aqui, né, comemorando juntamente com o hospital esse centenário do Maral Carvalho. O Maral Carvalho é um hospital de referência, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui, juntamente com você, com todo mundo aqui, em comemoração ao centenário dessa entidade, que é uma entidade que a gente sempre procurou ajudar, né. Conseguimos emendas para lá, através do deputado Aldo Demarque, que é um micro-ônibus para fazer a coleta externa de sangue, né. Uma emenda do Salvador Zimbaldi de 3 milhões de reais para o hospital. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui, juntamente com a população e com os deputados que vieram aqui nessa comemoração do centenário do Maral Carvalho. Eu fico muito feliz e honrado de ter sido convidado pelo doutor Antônio Carvalho, de estar aqui nessa festa da cidade e festa do Brasil, porque a Fundação Maral Carvalho, nesses cem anos de serviços relevantes prestados aos pacientes do país inteiro, que acorrem ao socorro que a Fundação Maral Carvalho vem propiciando, são milhares de pacientes que vêm se curar aqui. Então, eu fico muito honrado de conhecer de perto. É a primeira vez que eu venho a Jaú, é a primeira vez que eu pude, como deputado federal, dar uma pequena contribuição em termos de emenda parlamentar para que, quem sabe, nós tenhamos na capital da república, em Brasília, eu sou eleito por Brasília, pelo Instituto Federal, quem sabe nós tenhamos a excelência do trabalho da Fundação Maral Carvalho na capital do país. Olha, eu falo para você, primeiramente, eu gostaria de classificar o Maral Carvalho como uma bênção que existe em nossa cidade, onde você percebe o que essa doença causa. Ela destrói família, e é uma doença que, onde o Maral Carvalho, ele tenta buscar uma esperança, buscar a cura para o paciente. E o Maral Carvalho, desde bem lá atrás, a família Montenegro, é onde começou o Maral Carvalho em si, quando era muito pequeno ainda, não se calculava que seria esse tamanho imensurável que é hoje. Mas o Maral Carvalho não é só grande dentro do espaço físico, ele é grande lá dentro, pelas voluntárias, pelos médicos, pelas pessoas que fazem do Maral um grande hospital de realidade. E nós, agora que estamos aí, por enquanto, na política, nós temos que tentar, de toda maneira, ajudar o Maral. Seja com emendas, seja nessa união, via deputados, federais, estaduais, senadores. Por quê? O Maral, ele não é um atendimento local, ele é um atendimento estadual, nacional. Você vê quantas pessoas vêm de outros estados para cá, não é isso? Quantas casas existem de apoio na cidade. Então, eu fico feliz por ter em minha cidade um hospital, referência na parte da oncologia, como o Maral Carvalho. E, principalmente, a festa é uma consequência do que a coisa está andando bem. E aqui você vê diversos deputados, o próprio Sérgio Reis cantando agora. Isso, para nós, é uma felicidade imensa. E vocês, o trabalho da imprensa, é fundamental também. Porque vocês fazerem um trabalho de divulgação, é onde vai despertar o interesse de muitas pessoas que fazem a sua doação. Não é isso? Então, parabéns a vocês. Parabéns à TV, que faz um trabalho fantástico. E tudo isso é, simplesmente, uma coisa. Ajudar o Maral a cada vez mais crescer. Não só no espaço físico, mas crescer no atendimento. Dar um atendimento digno às pessoas pobres. Isso é muito importante. Então, Maral Carvalho, de coração, a todos vocês, diretores, provedoria, aos médicos, tá? De coração, muito obrigado por vocês existirem.